Começando pela primeira Segunda Terceira Quarta Fala violonistas e guitarristas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa aula E hoje eu vou passar mais um super macete aqui Que é a escala do dó no início do braço do instrumento Para você tocar, improvisar, fazer solos de qualquer tipo de música Que seja dentro da tonalidade de dó maior E você vai sair dessa aula tocando super bem Então é o seguinte, antes da aula, deixa o seu like aí, tá bom? Se inscreva no canal também Eu sou Sidmar Antunes e o papo aqui é violão, tá ok? Vamos para a aula? Então é o seguinte, muito simples pessoal, não vamos nem perder tempo O que acontece? É interessante se conhecer escalas As escalas, elas, é sobre as escalas que você vai solar qualquer música Então para cada tonalidade, vamos tocar uma música em dó maior, Sidmar Vamos, então você vai ter que saber os acordes do campo harmônico de dó maior E a escala para poder solar, né? Tá bom? Então são conteúdos separados, né? Os acordes se referem a campo harmônico E os solos, as notas dos solos, se referem a melodia, né? Para você realmente ter a liberdade de tocar E como é que funciona? Quando está tocando em dó maior, olha que simples que é, ó Nós vamos ter essa região aqui, ó Vamos trabalhar nessa região do braço aqui Então vamos começar pelo grave Sexta corda solta Sexta corda primeira casa Sexta corda terceira casa Seria isso, ó Zero, um, três Tá bom? Solta, casa um e casa três Eu quero que você preste muita atenção Porque esse movimento de zero, um, três Também vai ser aqui na segunda e na primeira corda Tá bom? Então já vai prestando atenção Olha só Sexta corda, recapitulando Zero, solta Casa um e casa três Quinta corda Zero, dois e três Então tem essa diferençazinha, né? E a quarta corda também Zero, dois e três Olha que simples, né? Tá bom? Então lá do começo Sexta corda Zero, um, três Quinta corda Zero, dois, três Quarta corda Zero, dois, três Aqui na terceira corda Só zero e dois Só essas duas notinhas Que é o sol e o lá Tá bom? Zero, dois Segunda corda Igual a sexta lá em cima Zero, um e três E a primeira corda E a primeira corda também Zero, um e três Entendeu? Ó E aqui, ó E aí por aqui, ó É isso aqui, ó Então é simples demais, né? Lembrar que você vai ter que decorar Porque pra você não errar Pra você não tocar notas Que não são da escala Sabe? Então você já decora O caminho É interessante você decorar Veja bem Que no shape Eu vou deixar as cordas que são Zero, um e três Que é a sexta A segunda E a primeira Então você decora Agora as quintas E a quarta Zero, dois e três, ó Então você pratica, ó Vai e volta Pra você aprender Já tá com o dedo no dó aqui, ó É assim que funciona, ó Chegou na sexta corda Já sabe que é aqui, ó Já abre o dedão aqui, ó Então não é difícil, né? Aí você vai conseguir tocar, ó Ó Entendeu, ó Lembra? E aí vai embora, né? E vai embora Então todas as músicas que for tocar Sempre usar a escala do dó Então agora vamos fazer um improviso Em cima de todas essas notas Começando pela primeira Segunda Segunda Terceira Terceira Quarta Quarta Quinta Sexta 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 Todas, ó Veja Deña Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas você pode praticar bem Devagarzinho Coloca uma música em Dó maior Coloca uma música em Dó maior aí no YouTube No teu equipamento aí E comece a brincar em cima Improvisar em cima E aí você começa Você vai perceber que você vai melhorar bastante E qualquer música que você for tocar Sendo em Dó maior Você vai ocupar esses pontinhos aqui Por isso a importância A da prática Lembra aquela dos bitos Imagine Aí Dó São essas notas Aí tem aquela parte Lembra? E aí vai Então Como é que o professor sabe tocar? Como é que o professor Cidmar sabe tocar? Tocando a melodia da música Eu lembro da música E vou procurando Quais notas que ela está dentro da escala Então vai funcionar Sempre, sempre, sempre Tá bom? Que legal, né? Você viu? É desse jeito É dessa maneira Que os violonistas Os guitarristas Estudam Para dominar os solos Tá bom? Então tá Espero que você esteja gostando Aprenda bastante E pratique bastante isso aqui Que vai te ajudar muito Aí você aprender a solar Então já tem aulas aí Em outras tonalidades Agora eu estou passando em dó maior De mão beijada aí Para você aprender Tá bom? Deixa seu like Se não deixou ainda Tá bom? E a gente se vê por aí Na próxima aula Se Deus quiser Forte abraço Até lá Tchau